E aí eu vou pegar essa porta aqui, olha lá, fechadura de maçoneta, tem que tampar esse buraco aqui, tampar essa frente aqui, tampar aqui também, ó, aí depois, ó, e tá mais a fechadura aqui, ó, aí o dono aqui pediu pra trocar por essa. Vou trocar pela sobreporca que ela é mais segura de fora, aí, ó, vou colocar ela ali pra nós ver como é que vai ficar, aí, ó, aí já cortei a tirinha de chapa aqui, ó, pra tampar essa frente aqui, né, que a fechadura antes era aqui dentro. Agora, como vai ser sobreporca, ela fica, fica sobre o portão aqui, ó, aí eu vou colocar essa chapinha aqui, ó, tampando esse buraco aí, ó, até caiu lá dentro. Vou colocar a pechinha aqui pra tampar. Pode tô lá, tá, 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 tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coloquei ela. Aqui é a contrapeça que também eu tirei a outra, que a outra era aqui. Eu tirei a outra e coloquei essa aqui. Aqui, ó. 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 Aí, ó. Aí, ó. Aqui, 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 ó.